Pessoal, estou gravando esse vídeo para dizer que finalmente nós tivemos uma vitória. O secretário de saúde anunciou que vão reabrir a UPA de Manguinhos no dia 11 de abril. A gente está nessa batalha desde o fechamento de janeiro. Foi um absurdo ter fechado no meio de uma pandemia. Essa UPA atendia por mês 12 mil pessoas. As pessoas não tinham para onde ir. Agora, a pressão popular foi muito importante. Ter feito abaixo-assinado, ter feito discurso na Câmara, pressionado o prefeito, pressionado o secretário de saúde. Eu quero parabenizar o povo dessa região, porque a mobilização de vocês, eles sentiram que as pessoas estavam ali cobrando. Isso foi muito importante. Houve uma licitação, ganhou o Viva Rio, uma organização social. A gente estava na torcida que a Fiocruz ficasse se administrando, porque a Fiocruz, a gente sabe como é comprometida a qualidade dos serviços. Mas, de qualquer forma, é uma vitória e a gente tem que estar em cima, tá? A gente não vai admitir nenhum atraso nessa reabertura da UPA. Parabéns ao povo que lutou e que defendeu que a UPA fosse reaberta.